Eu sou a Daniela Kerny, professora de História da Arte do Instituto de Artes da URGS, e a minha dica hoje de leitura é esse livro aqui, Cidadã de Segunda Classe, publicado na Inglaterra em 1974, da autora nigeriana radicada na Inglaterra, Bushi Emesheta. Nesse livro a gente acompanha a trajetória da personagem Ada, que primeiro vive na Nigéria e depois se muda para Inglaterra. Ela vai ter muitos filhos e não vai desistir de perseguir o conhecimento, apesar de todos os percalços que ela enfrenta. Realmente vale muito a pena a leitura desse livro, que é de uma das grandes autoras do século XX.